E aí a galerinha seja bem-vindo novamente ao nosso canal como se faz essa bagaça hoje estaremos fazendo um tutorial da Miss Fortune ADC exatamente essa daqui vai para você camarada que tanto quer aprender a pegar o ADC e destruir na lane vamos pegar aqui os itens básicos da Miss Fortune ADC e vamos lá para a nossa lane falaremos agora da passiva dela que é desfilando após 5 segundos sem ser atacada a Miss Fortune ADC recebe 25 de velocidade de movimento adicional este bônus aumenta em 8 a cada segunda até um adicional máximo de 70 show de bola a primeira habilidade dela que a gente vai estar ativando é o que? que é a chamada 2x1 Miss Fortune ADC dispara através do inimigo para atingir outro através do primeiro causando dano físico causando 20 mais tanto dano físico ao primeiro alvo e 40 mais tanto de dano físico ao segundo ou seja o segundo alvo recebe maior dano então vamos supor que é o mínimo para poder pular e bater no nosso inimigo ok a segunda habilidade dela que a gente vai estar upando vai ser o W que é chamado tiro dos impulsos o passivo ataques básicos causam dano mágico adicional acumulando até 5 vezes para um máximo de dano mágico adicional quando você ativa ele recebe 20 velocidades de ataque por 6 segundos e faz com que os ataques básicos infligam feridas dolorosas a inimigos reduzindo sua regeneração de vida e capacidade de cor em 50% por 2 segundos não sei o que a Nami fez aqui e já gastou o flash dela e a terceira habilidade que a gente vai estar ativando é a chuva de disparos Miss Fortuna dispara centenas de projetos no ar que chovem no local alvo após meio segundo causando dano mágico ao longo de 3 segundos reduzindo a velocidade de movimento dos inimigos atingidos em 25% o Lee vai começar diretamente no Red? faz tempo que eu não vejo... ah sim vamos lá o Jim já está com 2 de farm não tem problema ah não esse cara não ai ta vendo ali só dando um pouquizinho um ADC tenta segurar esse menino aqui pra mim ah não eita que esse jogo vai ser meio louco viu galera vai ser pouco de tudo que é lado gente vamos sair aqui sabia que ele ia fazer isso pegaremos o W agora ainda bem que temos uma Nami aqui do nosso lado não ia ser complicado já gastei tudo aqui olha o combo do moleque é o stun dele é o stun da Jinx é tudo ai vai ser difícil esse jogo viu mas eu também olha o dano que eu dei na Jinx cara tem que ficar convencido só farmando pegar o W agora ainda bem que temos uma Nami para poder estar curando a gente porque senão a gente estaria perdido você viu como que ele acertou a Nami quase que eu era destruído vamos ver o farm 14 mil 16 mil 14 de Jinx estamos na frente continuar focando no farm porque a gente com o farm a gente vai conseguir ficar mais forte pegar item mais rápido do que a Jinx vai ver ele ali para querer me tem que ter muito cuidado cara esse cara é robadinho demais focando sempre no nosso Q agora galera depois que a gente ativar as 3 principais vamos focar sempre no nosso Q eu pensei que o Lee ia chegar ali para poder dar uma um danozinho mas ele não foi então vamos continuar nosso farm não vou perder esse Minion não dar a volta aqui olha quem chegou o mid cara avisa cara vou ter que ir base olha quem ta aqui o mid vou ter que ir base porque eu não vou gastar meu dinheiro só para pegar um potinho aqui e vamos voltar lá voltando aqui galerinha meu super graças a Deus conseguiu segurar a lane deu para ir lá na base Links me passou no farm, claro Lá vem esse safadinho aqui Porque ela me passou porque eu tive que ir baixo, né cara Você viu que veio todo mundo, veio o Nid, veio o Django, veio a avó, veio todo mundo aqui Não tinha como eu sobreviver A aquele ataque Então, com calma A gente vai recuperar esse farm aí Que a gente perdeu aí Só pra ela não discutir pra dar vontade assim Boa Meu Sub joga muito, cara Tô gostando de ver Eu jogo de Sub e tô percebendo que ele joga muito, cara Ele vai base Tem que dar uma recuadazinha Ele vai me passar de novo no farm, 53, 43 Porque estou sem Sub E ele está um bastante avançado Vou tentar segurar ali Tem problema, tô bem aqui protegido aqui pela minha torre Você tem cara de mal Eu gosto Peguei meu especial Dá um vacilinho aqui E eles morrem Falei que eu morre Que morre Morre, me cura, me cura, me cura Ah, boa Vocês viram o que eu vi ali Porque eu percebi que ele ia dar mole Eu joguei o meu E Pra diminuir a velocidade deles Depois que eu joguei o E Eu usei a ult Pra poder tirar eles da jogada Tirarem eles da jogada Depois que eu lutei Flechei W, Q Pra poder levar eles De forma mais Invelizada Tem foco no nosso Q, galera Opa Vamos base Que lá vem um Lee aí Vou base Não vou participar disso não Por que, galera? Porque a gente precisa voltar com o item A gente precisa voltar com o item Pra poder segurar a nossa torre Porque é uma dessas que a gente perde Uma partida Por causa dessa fome de kill Deu certo lá Pegar dois potes Pegar um pote de HP E vamos voltar lá pra bagaça Os caras tão seguindo até na torre aqui, cara Esse daqui vai morrer Se ele vacilar Esse daqui vai morrer mesmo Eu falei o que? Que ele ia morrer E o outro vai morrer também aqui Eu falei o que? Que o outro ia morrer também Velocidade de movimento Que pra poder stunar Por que a velocidade Eu ativo a velocidade De ataque também Porque aí eu começo a infligir O... As feridas venenosas nele Que ele não consegue se curar E foi assim Que eu matei ele Agora E o outro Deu mole mesmo Que avançou bastante Na fome De pegar a kill Pegou Mas morreu Depois do nosso o que, galera? Vamos estar focando no nosso W Não, recuada Porque eu não quero dar kill pra ninguém O jogo tá bom aqui 4 barra 0 Barra 0 Tá legal Então vocês jogam por cá Não mesmo Agora a gente dá pra poder jogar Um pouquinho mais avançado Que realmente Eles vão ficar com receio Só pouquinha nadinha Lá vem o Xerat De novo Boa Tirou ele Tô ligado a jogada aí Mas não deu tempo Meu mid Não desce uma vez Mid Avisa, cara O mid Ainda não avisou Um Mia Então vamos fechar aqui Nosso item Por que eu não vou pegar a bota? Porque não tem necessidade Que a gente tá jogando Com a Miss Fortuna Pegar uns potes aqui Vamos voltar, galera Pra lá Chegando aqui Depois de ter brigado Com o mid Porque ele acha que É avisar E depois o cara Tá em cima da gente E nem sequer acompanha Ou seja Além de que a gente ganhou Praticamente Tô Pra vocês terem Pra vocês terem uma ideia Eu tô 4 Barra 1 Porque o mid Me matou Mas eles conseguiram Levar a torre primeiro Por quê? Porque simplesmente O mid Dele morou aqui Deve tá fazendo Não Não, não tá fazendo Dragão Meu suporte já me abandonou Não sei por quê Já me abandonou Meu suporte Eu aqui sozinho Sempre faltando Nosso o quê, galera? Sempre faltando Nosso o quê? Vixe Já não saiu do jogo Agora vai ficar Mais difícil Saindo o jogo Eu tenho mesmo Só pra eles não Virem pra cima Do meu suporte De lado Já Não vamos conseguir Levar a torre agora Provavelmente A gente não sabe Onde que tá mais o mid Porque não tem o arde Vamos aproveitar Vamos Vamos lá Fechar a BF BF Que é fechar O Gumi, galera Vamos fechar o Gumi E após o Gumi Eu vou pegar a botinha Aqui Pra poder Facilitar Nossa vida Aqui, ok? Chegando aqui Novamente Pro nosso Boot 4 barra 4 barra 1 barra 0 Perdemos a torre Porque Perdemos a torre No top também Será que eles fizeram um dragão? Eu sei muito bem O que estou fazendo Devem ter feito Claro que fizeram Então o dragão deles Não sei porque Meu sup Tá me abandonando Essa LB Não segura O mid Eu não vou ficar Aqui no boot Sozinho Porque eu vou morrer Então Já que meu Sup Não tá me acompanhando Mais Então vamos tentar Ajudar aqui o mid Pra poder levar O mid Eita Aqui vai rolar Uma tretazinha Aqui Basta Guarda aqui Claro Lutar Aô Ele deu um flash Na hora Curei meu sup Que ele tá me ajudando Bastante Calma Calma Vamos voltar aqui Pro boot Até porque parece que O time Pelo menos o mid E o jano Parece que não Não tá Com tanta experiência Assim com seus Devidos personagens Não Então vamos Focar aqui no farm Já que a gente conseguiu Tirar eles da lane Pra ver se a gente consegue Levar esse Boot Vou dar uma potada Porque falta Pouquinho Por esse Boot Fica aí Falta Pouquinho 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 Semana Vamos base De novo Agora a gente vai ter que jogar Com cautela Pra poder Tentar reverter A situação Chegou dentro O que eu gosto de fazer Com a miss É a faca de stick Mesmo Statistic Faca de stick Statistic E vamos voltar Pra bagaça Vai LB Vai LB Vai LB Vai LB Vai LB Boa Só sai Só sai Só sai Esse foi seu LB Olha isso daqui A armadilha dela me pegou Gente A armadilha me pegou Fiz tudo certinho Mas a armadilha me parou Na hora Pelo menos agora A gente consegue levar Esse boot Porque eu não estou indo pra cima Porque eu estou limpando Aqueles lindos Que eu sei que agora Esse boot aqui A gente consegue levar Eu estou querendo focar Na torre Ele está querendo focar Na kill Mas tudo bem Cada um No seu quadrado Como diz aquela música Pode xingar a vovózinha A vontade Porque eu mato ele facinho aqui Se ele vir pra cima Eu mato O que é que eu fiz ali? E W E Q Explodi ele Literalmente Rapaz Eu vi alguém ali Eu vi alguém ali Eu acho que eu estou ficando Doido Subjeta aqui O midi também está aqui O midi também está aqui Vai morrer Deu mole Morre De novo De novo De novo a mesma coisa Boa Boa Já levamos o top Como eu falei Era só jogar com calma Que a gente conseguia recuperar A gente conseguiu levar A lane E já pegamos o que? Duas kills E agora eu vou sair daqui Para não dar aqui Porque eu estou sem mana Focando no W Depois do Q Vamos ajudar aqui No Dragão Vai dar a manazinha aqui Pela cidade Pronto Que ele já está chegando Pronto E vamos agora Para casa Galera Fechar mais um item E ficar mais forte ainda 6 barra 1 barra 2 Com calma Como eu falei A gente jogou calma Focou no farm E conseguimos recuperar aqui Está vendo o farm aqui 146 Olha o farm na gente 132 Então Tem que calma Não precisa Fechamos aqui a faca Agora vamos focar aqui no Sussurro Ou Na bota Vamos focar logo na bota E vamos voltar agora Para o mid Para ajudar o resto do time Eita Chegando aqui Para poder ajudar A nossa Atirar De cima De cima De cima mesmo Do meu Do meu mid Que ele estava muito em cima Querendo pegar essa kill Puto resfria Galera Aprendam isso Que o especial Sempre vai resfriar Então Você não precisa Ficar com Como é que O termo que se fala Querendo Poupar Especial Sem necessidade Já que ele resfria Já que ele resfria Já que ele resfria Vamos fazer aqui Vamos fazer aqui Né Pou O curé Ainda reclamou Não precisa de cura Não Aqui Vamos fazer o barão E as mal界 Ai que as mal界 As mal界 Não precisa de cura Já que ele resfriam No fundo Senhor Eu tenho um Fim Do meu To minha Aproveitar que a gente tá com o barão E o barão vai e volta rapidinho Agora é levar o mid mesmo Sem problema Chegamos aqui Boa Valeu Jinx, que tenha já gastado seu especial Vou sair com meu flashzinho Só tô tomando KS nessa partida Só tô tomando KS Vai Minho 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 Acho que dá pra levar o top, galera Vamos tentar Ver se o Lee não chegar aqui É o que o Lee veio aqui, ó Não veio só ele, não Veio ele, veio o Sup Então vamos quase Agora a gente vai focar a sedenta Como tem dinheiro pra BF Vou fazer logo aqui a Centro de Vampiro E vamos voltar aqui pra bagaça Vamos tentar empurrar o But Pior que eu não posso deixar o time lá sozinho, né Lá vem Fiora Tentando me pegar aqui Pegar uma velocidadezinha aqui Pegar esse Lee aqui Caramba, eu não acredito que esse Lee não morreu Como é que esse Lee não morreu, cara? Ele ficou na merda Vamos ver se ele tá por aqui Então vamos levar essa torre aqui, né, galera Foca a torre Pena que eu meti uma flecha Se eu não tinha matado aquele Lee aqui Foca a torre O mundo tá sem defesa, né? Nada de ficar convencido Já acabou o buffzinho Dá uma farmadinha Nada de ângulo inimigo Vai, 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 vai Lee Vai, 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 Lee Boa Boa Cadê meu especial pra matar esses nubes? Oh, Fiora Double, Double, era Double Vem aqui, olha Vem aqui, olha Vem aqui, olha Não, meu especial já tá saindo, vê? Dá velocidade aqui mesmo Pra poder levar essa torre Essa, Lele Vamos sair pra não abusar da sorte Olha quem ela tá trazendo Fiora Deixa eu ver como é que tá o HP dela Tá cheio Nada de ficar convencido Um aliado em fundo Viu E ela vai me matar Gente Não vai não Porque eu só me Chega com o Yotai Cancelei minha ult, tá vendo? Porque ela veio pra cima Na violência Pensei que ia dar tempo de ALB combar Não deu Não vou ficar aqui na torre Porque se ela tiver o especial ainda A Fiora me mata Tá vendo? Que eu falei Aonde que ela apareceu ali Porque ela foi direto pra me matar Aquela só Os ozinhos e o quezinho dela ali já era Uma ozinha especial dela Então vamos lá Vamos fechar Vender esse item Não dá pra fechar Mas eu quero logo minha BF Pra simplificar meu dano Eu também estou com Bom pressentimento 7 barra 1 barra 7 Era pra gente estar com 14 Mas foram 7KS da ALB E vamos nessa Eu sei muito bem O que estou fazendo Acho que eu quero pegar Aquele sup lá Se ele ficar lá Ele vai morrer Se o sup ficar lá Ele morre Claro que ele vai ficar Eu também estou Um bom pressentimento Quanto a ele Minuto pro Dragon Eu gosto disso GG E é assim que se faz essa bagaça Galera Eu espero que vocês tenham gostado Fecharia ali agora A espada A sangrenta Depois da sangrenta Pegaria a capinha Pra reviver Com as asinhas Pra poder dar uma Capacidade Se a gente morrer Retornar E pegar aquela velha kill Com o resfriamento Das habilidades Espero que vocês tenham gostado E é assim que se faz essa bagaça Galera E aí Espero que vocês tenham gostado Você já me conhece E aí